Música Partido Frente Mudança lamento a decisão do Tribunal Recurso, Tamba considera-la justo, nula imparcial. A estrutura Partido Frente Mudança atual lamenta ação, Tamba antes nem Frente Mudança preenciona requisitos lhe o se completa documento Sira, a tobele compete e eleição parlamentar tina nem, ma betou ikus Tribunal Fote Decisão, l'ajusto, nula imparcial. Porta-voz Frente Mudança, Anselmo Simenez atual lamenta ação, lhe o se conferência da imprensa e a praia dos coqueiros dili, sexta semana nem. A me considera a decisão do Tribunal Recurso, niané, injusto, l'ajusto, a soro família Bot, Frente Mudança, e a railaram no raíliu. A me frente mudança, o estrutura, tomak, nebe liderado o se presidente Partido Frente Mudança, engenheiro Ricardo Carlos Uniu, maca considera, nundar, liderança Partido União, nebe legal tamba, etan lesitimidade, e o se Congresso Nacional realiza, e a dia 27, ou dia 29 de maio de 2022. No resultado, o Congresso, nê, publica a ONU e a Jornal da República, e a dia 1 de julho de 2022. A nessa, a tudo, e a oi. Jornal da República, nê, a me submete a ONU para Tribunal Recurso. A mi frente mudança, o estrutura, nebe legal, rona, cata, e a grupo ilegal, liderado o se senhor Exílio de Jus, a tamalista candidatos, para Tribunal Recurso. No nê, imediatamente, a mi ato pedido, para Tribunal Recurso, a tu receita, lista nê, e a dia 10 de maio de 2023. A nessa, a tudo. E a dia 17 de maio de 2023, a mi simu despacho, o Tribunal Recurso, o NUC 0023-23-TR-DIL. Nê, notifica, cata, Partido FM, apresenta a lista, a candidatura, rua, nê, nê, Tribunal Recurso, o suba a mi ato, esclarece, conaba candidatos, e da nê, Tribunal Recurso, bele considera, ou de bele, representa Partido FM. Tribunal Recurso, fotempo loro rua, ato, ato esclarecimento. Nunemos, Secretário Geral Partido Frente Mudança, Daniel Pereira Hateten, se rehatou duni pedido, bat Tribunal Recurso, ato rezeita proposta, e zidu nê, tambo iha caso, mabé Tribunal Recurso, la considera pedido nem. Eh, senor, e zidu nê, a caso, ia Tribunal Recurso. A caso crime, nê, mo setan borgo, se polícia, amén, kata, samuk, hakmatean, e jacotuk, se continua, né? Continua? A mi rona, kata, mi hatam lista, amén, hatou, a rezeitação, ba, Tribunal Recurso. Mas Tribunal Recurso, nunca me sua resposta. Nem primeiro ano, então, segundo, a mi, então, se a tene, a mi Partido Frente Mudança, fócuslos, ba, a tu, 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 FDW, no publica ONU e o Jornal da República, ma ve, y tu, a 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 tu,